Também neste sábado, por volta das 18 horas, uma saída de pista aconteceu na BR-158, próxima a ponte do rio Chupim. O caminhão utilizado para o transporte de leite apresentou problema mecânico, saiu da pista e desceu uma ribanceira, parando somente cerca de 100 metros. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer aos dois ocupantes do caminhão. Eles sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico.